Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de chocolate recheado com doce de leite e nozes. Anotem aí os ingredientes. Aqui eu tenho a minha massa de chocolate, eu já ensinei no canal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. Para o recheio vocês vão precisar de 3 latas de leite condensado cozidas na panela de pressão por 35 minutos, 300 gramas de nozes trituradas. Para a calda vocês vão precisar de meio litro de água, 200 ml de leite condensado. Então eu vou começar cortando a massa do bolo com vocês. Eu uso sempre uma faca de serra, facilita muito na hora de cortar. Então vamos lá, vou cortar, corto e giro. vou cortar essa massa em três partes. Vou tirar aqui para vocês verem, olha como que ela fica linda por dentro. Essa massa é muito boa para trabalhar. Vou colocar ela aqui. Eu assei nessa forma, ela mede 25 cm por 7 cm de altura. misturada. Então agora aqui eu vou colocar um plástico. Esse plástico que eu uso é aquele para congelar alimentos. Vocês encontram em supermercados, vende em rolinhos. Então eu coloco aqui no fundo da minha forma, facilita muito na hora de desenformar. Vou deixar ele aqui reservado. E agora eu vou fazer um recheio com vocês. misturada. Então vou colocar aqui dentro da minha tigela. Ah, Dani, como que você cozinhou o seu doce de leite? Eu coloquei as três latas dentro da minha panela, cobrir com água e depois que a panela de pressão, o biquinho começou a pintar, eu marquei 35 minutos. Deu os 35 minutos, eu desliguei o fogo e deixei ela de um dia para o outro dentro da panela. Não pode cozinhar e já abrir a lata porque ela pode estourar em vocês. Então não façam isso. cozinhou, deixe a lata esfriar bem, de preferência cozinhe ela num dia e só abram no outro dia, ok? para não correr o risco de vocês se machucarem. do pão soque do Prontinho, agora mexe bem. Vou colocar um pano aqui embaixo. Vou colocar metade das nozes aqui no doce de leite. Mexe bem. Prontinho, vou deixar ele aqui reservado. Agora eu vou fazer a minha calda com vocês. Então aqui no meu copo medidor eu vou colocar o leite condensado e a água. Mexe bem. Vou colocar o restante da água. Prontinho. Agora eu vou colocar na minha garrafinha. Essa é a minha calda que eu uso em todos os meus bolos. Então agora eu vou começar a montagem do bolo com vocês. Vou pegar a minha forma. Vou colocar a massa do bolo aqui embaixo. Molha bem. Vou vir com metade do recheio. E espalha direitinho por toda a massa. 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 Agora aqui por cima eu jogo as nozes trituradas Olha isso pessoal, que delícia que fica Venho com a outra parte do bolo Molha E o restante do nosso recheio E o restante do nosso recheio Por cima as nozes trituradas Vou colocar a massa Dá uma leve apertada Vou molhar Prontinho Agora eu vou tampar com o plástico E vou levar na geladeira por 6 horas ou de um dia para o outro A esse tempo eu volto para fazer a decoração do bolo com vocês Vocês vão precisar de 300 gramas de chocolate fracionado derretido 200 gramas de chocolate meio amargo ralado Aqui eu tenho morangos, eu já lavei e sequei bem eles Chantilly de chocolate, eu tenho aqui 400 gramas Eu já ensinei no canal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês Vou usar o bico 1M da Wilton Aqui eu tenho uma folha de transfer para chocolate Eu não achei aqui na minha cidade para comprar Eu comprei em loja online Se vocês acharem na cidade de vocês é bem baratinho E quem não conseguir achar é só entrar na loja online que vocês acham com facilidade Aqui eu tenho um papel manteiga que eu fiz O tamanho que eu vou usar Eu peguei a minha forma, medir certinho E vou fazer os arabescos aqui Então vou colocar aqui o meu papel manteiga Vou colocar o transfer por cima Aqui o transfer ele tem uma parte lisa Que é aqui E aqui é a parte mais crespinha Então vocês vão colocar o chocolate na parte que é mais crespa Ok? Então vou colocar ele aqui Vou pegar um copo E vou colocar esse saquinho Que vocês encontram em lojas de produtos para festas Vou colocar dentro do copo Assim facilita muito para vocês estarem trabalhando E vou colocar o chocolate derretido aqui dentro Prontinho Agora eu vou amarrar Vou cortar a ponta E vou fazer os arabescos Aí os arabescos ficam do gosto de vocês E vou tá aí Aqui ó e vai Prontinho, agora eu vou deixar eles secarem aqui na minha mesa. Assim que ele estiver bem seco, eu volto com vocês. Enquanto seca os nossos arabescos, eu vou desenformar e passar o chantilly no bolo com vocês. Então, eu venho aqui com o nosso bolo, coloco o prato, e vou virar. Olha como solta facinho da forma. Vou tirar o papel manteiga e vou cobrir ele com o chantilly de chocolate. E vou pegar o chão. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar o chão. Então, eu vou colocar o chão. Eu vou colocar o chão. Se inscreva no canal. É uma decoração simples, mas que fica muito bonita. Acerta direitinho. Prontinho, já passei o chantilly por todo o bolo. Agora eu vou vir com os arabescos. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que lindo que ele fica. Olha isso pessoal, que lindo. Vou colocar aqui no bolo. Prontinho. 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 Já coloquei por todo o meu bolo. Agora eu vou vir aqui e vou fazer umas rosas de chocolate que eu também já ensinei no canal. Então eu vou vir aqui e... Prontinho. Vamos lá. Prontinho. Agora aqui no meio eu vou colocar as minhas raspas de chocolate. Eu jogo por todo o centro. Prontinho. 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 Agora aqui embaixo eu vou fazer umas pitanguinhas. Aperta e puxa. Aperta e puxa. Já terminei toda a volta. Agora eu vou colocar os morangos aqui em cima do nosso bolo. Aperta e puxa. Aperta e puxa. Aperta e puxa. Prontinho. Olha que lindo que ele fica. Agora aqui por cima dos morangos eu vou fazer uns risquinhos com o chocolate. Pra finalizar eu vou usar um brilho por cima. Vocês encontram também em lojas de produtos para a festa. Olha que lindo que ele fica. Nosso bolo já está finalizado. Uma decoração simples mas muito bonita. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. E deixem o seu joinha. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.